Em 2015 lançamos o projeto Business Talks, com o objetivo de promover conversas informais e temas úteis para as nossas empresas. Em 2016, damos continuidade a este projeto e temos hoje a primeira sessão. O tema é o Marketing Digital 360. O nosso convidado, o Tabasco Marques, é especialista em Marketing Digital e autor de vários livros. Agradecemos desde já a mobilidade em ter aceito o nosso convite e a partilhar connosco a sua experiência em meu lado. A todos, muito obrigada pela vossa presença e passo então a palavra para todos. Bem, então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. É um prazer conhecer aqui este espaço. Fantástico, estou impressionado. Então, o tema de hoje é o Marketing Digital 360. Este evento, já agora, ele está a ser transmitido em direto. Temos que colocar em prática aquilo que dizemos, não é? Portanto, uma das possibilidades hoje em dia é podermos transmitir em direto, não só com o smartphone, que já é fácil fazê-lo, mas estamos com uma câmara de filmar que está a transmitir em direto para o YouTube. E, portanto, para além de vocês, outras pessoas online também nos estão a acompanhar este evento e ficará logo disponível. O Marketing Digital 360 é o nome de um dos livros que publiquei, portanto, das várias áreas abrangentes, e o Marketing Digital hoje em dia é um desafio muito grande. Ao contrário do que era alguns anos atrás, em que estar na internet era termos um website, ou um blog, termos práticas de e-mail marketing, aparecemos no motor de pesquisa e pouco mais que isso. Hoje em dia o desafio é muito maior. E, nos últimos dois, três anos, o desafio ficou ainda maior. Não é que seja difícil estar no Marketing Digital, mas não é carregar no botão e as coisas funcionam. É preciso uma estratégia bastante diversificada, é preciso um know-how em diversas áreas, desde a estratégia tática à técnica, portanto, conhecer as ferramentas, e depois saber em que ferramentas ou em que plataformas e que meios devo utilizar. O desafio é cada vez maior e vai continuar. O ano de 2015 foi o ano que eu senti maiores alterações, ou maior evolução. Tanto nas plataformas que já existiam houve imensas alterações, como surgimento de novas plataformas ou afirmação de plataformas que surgiram. Isso vai continuar a aumentar. Aliás, só o início de 2016 indica que o ritmo vai continuar a acelerar. E, portanto, se vos perguntassem para a vossa empresa como é que deveriam estar no Marketing Digital, portanto, supondo que têm recursos ilimitados, quais é que acham que seriam, qual é que seria a melhor estratégia de estar no Marketing Digital? Onde é que vocês gostariam de estar no Marketing Digital? Website, naturalmente, mas isso já tem. Aqui uma questão é se está bem ou se está mal, mas isso é outra questão. Mais. Isso seria fantástico. Aparecer com relevância no motor de pesquisa. Há duas formas de aparecer nos motores de pesquisa. Uma é orgânica, portanto, não paga, que se trabalha com técnicas de searching, e outra forma é pagando. De uma forma ou de outra, mesmo a pagar, não há como garantir aparecer no primeiro lugar. Ou seja, aquele típico pedido, eu quero aparecer na primeira página do Google, a primeira pergunta é sim, mas para que palavra-chave? E depois, vamos agir de acordo com as palavras-chave, vamos definir uma estratégia para isso. E isso dá trabalho. A boa notícia, parece que eu só vim aqui dar mais notícias, não é? Portanto, tudo dá muito trabalho, há muitas ferramentas. A boa notícia é que se soubermos qual é o caminho e fizermos de forma assertiva, podemos, às vezes, não fazer assertiva à primeira, de repente, conseguimos ajustar alguns aspectos. Mas se for bem feito, consegue-se com o menor esforço e menor investimento, resultados muito mais interessantes e que eu consigo medir comparado com os mídias tradicionais. Não estou a dizer que não devemos investir nos mídias tradicionais, continuam a ser importantes. O que acontece é que nós temos que racionalizar cada vez mais os recursos que dispomos. E, portanto, se calhar, em vez de eu investir, não tirando o valor, que tem o outdoor, mas se calhar, em vez de eu investir mil euros no outdoor, com esses mil euros consigo investir em publicidade no Google, por exemplo, consigo saber quantas visitas ou quantos leads me vai gerar no meu website e consigo saber exatamente, daqueles mil euros, qual foi o retorno líquido do investimento que eu tive. E no outdoor, não sei. Claro que o outdoor tem outro tipo de efeito, não é? Para notoriedade, enquanto que no Google AdWords é para conversões, pessoas que estão pré-dispostas já, na fase final do funil, para comprar. Mas isto para fazermos uma analogia em como nós conseguimos racionalizar mais recursos e até conseguimos integrar o meio digital com o offline. E é uma boa prática. E cada vez mais se faz isso, até nomeadamente com os smartphones, com QR Codes, realidade virtual, realidade aumentada e outros meios. Então, website, aparecer no Google, orgânico e pago. E que mais? O que mais é que é importante estarmos no meio digital? Redes sociais. E nas redes sociais, estar no Facebook chega ou será que não chega? Estar no Facebook é indiscutível, temos que estar. Tirando-se calhar uma outra particularidade, mas eu defendo... Quase todos os negócios, não podemos dizer que todos, mas quase todos os negócios devem estar no Facebook, mesmo os business to business. Mas dentro das redes sociais, e depois há aqui uma outra questão que é o que é estar bem no Facebook, a maioria das empresas estão mal, e mesmo a própria estratégia de conteúdos, mas do ponto de vista de redes sociais, quais são as redes sociais importantes? Obrigatórias, para qualquer negócio. LinkedIn. Página para empresas, perfil para pessoas. Google+. Google+, perfil para pessoas, páginas para empresas. Mais. Instagram, só há um tipo de presença, portanto é uma conta no Instagram. Mais. Twitter também, né, comunicação. Twitter, conta no Twitter. Facebook. Não, YouTube. YouTube, muito importante, YouTube. É a plataforma que estamos a usar neste momento para comunicar, para o mundo. Mais. Você já pensava, mas ainda há mais, essas não chegam? Estar no Facebook já é um desafio muito grande. Estar bem no Facebook é por poucos. Estar bem nestas redes sociais todas é para uma minoria. Não é que seja difícil, mas ainda estamos numa fase de adaptação. A maioria das empresas não está no digital, quanto mais nas redes sociais. E depois, quando vão, estão ali a gatinhar, não colocam muitos recursos. É uma pessoa que já fazia imensas coisas, fica com aquela tarefa e vai fazendo aquilo que pode. Mais alguma rede social que acham que é importante? Ou podemos ficar por aqui? Pinterest. Snapchat. E só mais uma, já agora, para fecharmos aqui o ciclo. Qual foi a rede social de 2015, que deu o boom? Periscope. Periscope. Só estou a falar das muito importantes. Não estou a falar daquelas opcionais. Eu vou-vos demonstrar aqui como é que ela funciona. Depois há outras que não temos que usar regularmente. A Pinterest não temos que usar regularmente. É, digamos que é quase um repositório de materiais gráficos, mais ou menos importante de acordo com a organização. Para uma escola é muito importante, para um centro de formação, para o turismo obrigatório. Mas, por exemplo, se calhar, para o Kandal Park, se calhar já não é tão importante como para outro tipo de organizações. Portanto, vai depender da organização a intensidade que vamos dar. O mesmo para o LinkedIn. A intensidade que lhe vamos dar depende da organização. Todas as outras, portanto, excluindo estas, todas as outras requerem bastante intensidade. Depois existem outros social media, que também são importantes, não têm que utilizar regularmente, mas são importantes. Um SlideShare, um Scribe, um ISU, são social media que eu posso colocar lá recursos, PDFs, por exemplo, para integrar com outras redes sociais. É curioso. Já agora, vamos pegar no Snapchat. Já vamos ao Periscope. No Snapchat, o que é que vocês pensam do Snapchat? Alguns de vocês devem estar a pensar, o que é isso? Em primeiro lugar, não é? Exatamente. Outros, já ouvi falar. Outros, os meus filhos utilizam aquilo, mas nem sabem bem como é que aquilo se utiliza. E se calhar alguns de vocês já utilizou. Acredito que seja a minoria. Já agora, quem é que utilizou o Snapchat? Ah, ok. Temos um bom público. Ok. Muito bem. Então, quem utilizou? O que é que pensam do Snapchat? Há vontade. O que pensam? O que é que vocês pensam? Ou ainda não perceberam bem como é que aquilo funciona? É porque é diferente de qualquer outra rede social. Sim, e acho que não se adequou também a todo o tipo de comunicação e a todo o tipo de marca. Certo, certo. E também para um público muito específico, um público muito jovem, muito informal. Verdade. Porque o Snapchat é mais direcionado para essa por exemplo. Certo. Olha, eu vou-vos contar uma coisa que me aconteceu. Já agora, a minha opinião do Snapchat, até há pouco tempo atrás, eu nunca lhe dei muita importância. Estalei no smartphone, vi como é que aquilo funcionava, mas o Snapchat não é parecido com nada. Não é parecido com nada. É a mesma coisa que vocês trabalham com o Excel todos os dias, agora dou-vos o Photoshop e digo, desenrasquem-se. Não tem nada a ver. Portanto, o Snapchat não tem a ver com nada. É uma rede social totalmente distinta. E durante muito tempo pensei, ah, isto é a rede social para os adolescentes, uma rede que não é, não interessa, dá-nos muita importância. Até que, como se continua a crescer, continua a crescer. E há algum tempo atrás, estava a dar um seminário numa escola, uma escola secundária de alunos do 12º ano. Adolescentes, mas já quase adultos, não é? E perguntei-lhes, portanto devia ser um 100 alunos, talvez, e tinham professores, perguntei, então quem é que conhece Periscope? Dos alunos todos, houve um que levantou o braço, quase a medo, eu conheço, era o Betinho, que conhecia tudo, não é? Eu o conheço. E depois os professores também conheciam. Todos os outros não faziam a mesma ideia do que eu estava a falar. Depois eu pergunto, então e Snapchat, quem é o que utiliza? Todos os alunos, todos, sem exceção, levantaram a mão e os professores ficaram a olhar, como quem diz, o que é que será isso? Ou seja, o Periscope é uma ferramenta para fazer transmissões em direto com o smartphone, portanto, para um uso profissional, não só profissional, também pessoal, mas muito interessante para empresas, daí se cair um público mais maduro conhece, algum do público, a maioria não conhece. Snapchat, um público mais jovem, mas o Snapchat já é um fenómeno a sério, tem 100 milhões de utilizadores, naturalmente é para um público mais jovem, neste caso caracterizando dos Estados Unidos até aos 18, depois de 18 ou 25 é a faixa etária seguida, depois de 25 ou 35 é a faixa etária seguida, depois daí decai bastante. Portanto, diria que é mais forte, claro que é até aos 20 anos, mais ou menos, mas mesmo até aos 35 nos Estados Unidos, portanto, acredito que em Portugal será uma faixa, será que um furo abaixo, é muito utilizado. Mas como estava a dizer muito bem, se a minha organização de algum modo precisa de comunicar com este público-alvo, eu devo utilizar, portanto, se fizer sentido. Por exemplo, o Expresso, apesar de o público-alvo, acredito eu, não seja o mais jovem, cobriu as presidenciais todas com o Snapchat e já utiliza algum tempo, não é de agora, e faz-lo muito bem, portanto, é um registro totalmente diferente do que estamos habituados. Portanto, devemos considerar se faz ou não sentido, não temos que utilizar porque está na moda, mas devemos considerar se faz sentido ou não. O Facebook, cada vez mais, tem um universo dominante, está a crescer muito e vai continuar a crescer. Estes dados são muito recentes, 7 de janeiro, portanto, 1.6 mil milhões de utilizadores, portanto, já é mais de metade da população que tem acesso à internet, que são 3 mil milhões, dos 7 mil milhões do mundo. O WhatsApp está aqui 900 milhões, mas saiu a semana passada a notícia que já atingiu os 1 mil milhões. O Instagram, 400 milhões e depois a realidade virtual que está a crescer bastante. utilização de grupos, etc. Aqui este projeto é interessante, o internet.org. Isto consiste num projeto que vai fazer acelerar o crescimento da internet em todo o mundo. Há ainda muito para crescer, portanto, digamos que é quase caso para dizer, o melhor ainda está para vir, portanto, ainda há muito para crescer, ainda há muita coisa para acontecer. Apesar da internet ter surgido nos anos 90 em Portugal, um bocadinho mais a sério e massificada nos anos 2000, agora é que estamos a dar os primeiros passos do ponto de vista de marketing digital ou de digitalização das mesmas empresas, é que estão a explotar realmente para o seu potencial. E, portanto, acredito que dentro de 2, 3, 4, 5 anos é que será muito mais concorrencial a presença na digital. Este internet.org é um projeto que consiste na disponibilização da internet gratuita a países que têm mais dificuldade no seu acesso. Já há vários países na África que têm, a Venezuela, países do Oriente, há muitos países. E mesmo, não só os que têm dificuldade, por exemplo, no Brasil, que já tem uma taxa de premissão interessante, também foi disponibilizado este projeto. Eu pude até ver como é que funciona, estive em Góla em setembro e lá verifiquei, portanto, como é que funciona mesmo este sistema. Instala-se uma aplicação e conseguimos aceder à internet ao Facebook, que é o que lhes interessa, ao Facebook, à Wikipédia, a vários motores de pesquisa e a algumas ferramentas base. Portanto, não é totalmente gratuito. É gratuito para um conjunto de... E o Bing, o motor de pesquisa da Microsoft. Portanto, esta estratégia de Facebook vai fazê-los crescer ainda mais. Por isso, aqui, algo muito importante é, devo ter uma presença acertada no Facebook, uma boa presença no Facebook. Agora, o que é que tem acontecido no Facebook, nos últimos tempos, é que, de uma forma geral, páginas com uma boa base de fãs têm pouco alcance. Concordam comigo? Tem-vos acontecido ou não? Estão maravilhados. A maioria dos conteúdos que publicam têm pouco alcance, a não ser que paguem. É meia verdade, mas não é necessariamente assim. Portanto, já há algum tempo para cá, uns dois anos talvez, antes qualquer coisa que colocámos no Facebook tinha imenso alcance. Hoje em dia, temos que colocar conteúdos realmente interessantes. Isto prende-se com um erro muito frequente, que é os conteúdos que publicamos no Facebook normalmente são conteúdos que me interessam a mim, mas a estratégia que eu devo ter é conteúdos que interessam ao meu público-alvo. E são coisas bastante diferentes. Este é o principal erro que vemos em quase todas as páginas. Por exemplo, imagina, na minha página, se eu publicar, na maioria das vezes, informações sobre consultoria, sobre os cursos, enfim, o meu negócio, vou ter um alcance reduzido. Mas se a maioria do tempo, 80% das publicações forem coisas que vos interessem verdadeiramente, aí já vou conseguir ter muito mais alcance do que os 5% de alcance que é a média das páginas. Aí vou conseguir ter muito mais alcance. Vou-vos mostrar vários exemplos que eu conseguir alcance muitas vezes superior à base de fãs da página, com investimento zero. Não é muito difícil de se conseguir. Requer é uma produção de conteúdos assertiva. No meu caso, a produção de conteúdos assertiva passa, por exemplo, em publicar diariamente notícias de novidades do marketing digital. São coisas que vos interessam, como o público-alvo. Dicas interessantes como conseguirem ter um posicionamento mais assertivo no marketing digital para os vossos negócios. Coisas do género que vos ajudem a alguma coisa na vossa vida, neste caso, relacionada com o digital. E é isso que fazemos. E, portanto, com muita facilidade, em vez de chegarmos a 5%, chegamos a 50% dos fãs. Com muita facilidade. Portanto, consiste na estratégia de conteúdos. Conteúdos que interessam aos fãs. Agora, isto requer é tempo para pensar o que é que eles querem e produzir regularmente. É esta a barreira. De resto, não é difícil. Por exemplo, um erro frequente que eu lembro-me de ver há alguns anos atrás na TAP é que publicava sempre os seus produtos para vender. A viagem, a viagem, a viagem para vender ou as férias. E se repararem agora a estratégia é diferente. Ou pelo menos era, há algum tempo atrás. Publicavam destinos interessantes, curiosidades sobre locais a visitar. Portanto, não estava a vender o seu produto, mas falava de coisas relacionadas com o setor que me interessavam, quer eu vá para a TAP ou não, para lhe interesse em saber sobre locais interessantes para férias ou curiosidades sobre aeroportos, etc. Portanto, é uma mudança de estratégia de conteúdos. E este é o erro da maioria das páginas. E para nós conseguirmos tirar a partir disso, temos que repensar essa estratégia de conteúdos. Trago-vos aqui algumas novidades, mais ou menos recentes, do Facebook. Está sempre a surgir. Diria que quase todas as semanas há novidades no Facebook. São muitas. Uma delas, publiquei hoje precisamente um vídeo a explicar como é que se faz. É possível fazer download das páginas do Facebook. Não é dos perfis. Isso já é há muito tempo. Na vossa página, todos os materiais que publicam, imaginem nos últimos quatro anos, tem lá muitas fotos e vídeos que provavelmente não estão mais de lado nenhum. É bem provável. E podem agora descarregar tudo, todos esses materiais, e ficarem com eles. Porquê é que o devemos fazer? Por muitas razões. A plataforma não é nossa. Podemos a qualquer maneira ficar sem material. Imaginem que o Facebook acaba amanhã. Não acaba amanhã. Espero eu que não acabe. Não me dava jeito nenhum. Mas imaginem que tudo tem um fim, não é? Qualquer rede social. Mas para vocês ficarem com o material, ficar com a cópia de segurança, querem republicar aqueles materiais noutra rede social. Enfim, convém fazer essa cópia de segurança. Podem não fazer. É grátis. É rápido. Se tiver muitos conteúdos, vai ter alguns gigas de download. Também tem uma outra novidade interessante, que era uma pergunta muito, muito frequente. Especialmente os setores de turismo ou setores que trabalham com públicos de outros idiomas. Que é, como é que vocês fazem? Não sei se já alguém teve aqui esta necessidade para publicar, por exemplo, em português e inglês. Já alguém tem esta necessidade? Sim? Como é que fazem? Comunicar em português e inglês, quem diz português e inglês, outros idiomas, dois idiomas. Ou seja, vocês têm, nas estatísticas conseguem saber quais são os idiomas ou países que têm na vossa base de fãs. E, portanto, com base nisso, vocês vão querer publicar, provavelmente, em dois idiomas. Português e inglês, no turismo é muito frequente, nos outros setores. Alguém aqui tem alguma estratégia definida para isso? Como é que faz? Por exemplo, publicar em português e para nós portugueses e colocar um target em inglês para todos os lugares. Muito bem, muito bem. Uma resposta. A segmentação. Ok. É geográfica e quero público hoje. Muito bem, muito bem. Boa resposta. A maioria das pessoas não desconhece essa função. Essa é uma função que, nas definições de Facebook, pode-se ativar, que é adicionar a segmentação. E não se paga. É segmentar público de forma orgânica. Por defeito, há páginas que estão ativadas, outras que estão desativadas. Essa era a melhor forma que tínhamos. Portanto, eu fazia uma publicação, dizia esta para quem fala inglês, depois fazia outra publicação, esta para quem fala português. O Facebook liberta uma nova funcionalidade que resolve isto. Então, vocês, na publicação que fazem, escolhem os idiomas que querem. Imaginem, português, inglês, alemão e francês. E colocam o texto e fazem a publicação. E ele publica para, de acordo com os públicos, automaticamente essa informação. Portanto, é uma evolução dessa função. Basta que acedam às definições da página. Portanto, vou ao canto superior direito, definições. Depois, entram no separador geral. E embaixo tem uma opção que diz publicar em vários idiomas. Ativam a opção, que está desativada por defeito. E já o conseguem fazer. Portanto, surgiu há poucos dias esta função. Sim? Mas o próprio Facebook tem a tradução simultânea, por exemplo, uma página, um frágil de um produto, um serviço, um produto, qualquer coisa que não tenha propriamente um público-alvo, uma publicação que não tem um público-alvo para definir. Seja para todos, mas não só inglês, a tradução simultânea também. Sim, o Facebook tem a tradução automática, que é, no pior dos cenários, se tem um público que eu não estude a dar importância, imagine-se lá o francês, ele consegue traduzir e ver. Mas é uma barreira. É uma vantagem, mas é muito mais eficiente eu lançar no idioma certo. Porque eu dar-me o trabalho de clicar na tradução e ler, portanto, já há mais uma barreira. E a tradução automática também, não é? Mas sim, em último recurso tem essa, mas com esta função agora podemos melhorar a comunicação e só o público que fala aquele idioma é que recebe aquela publicação. Isto tem uma outra vantagem, é que como por natureza nós já temos um alcance reduzido, o orgânico, pelo menos que eu o faça com o público certo. Muito mais relevante, não é? Tem essa vantagem, portanto, é uma boa prática. Depois temos o gestor de mensagens, isto já lá vai talvez um mês ou dois, o gestor de mensagens das páginas é totalmente diferente. Diria que é quase um mini CRM, consegue ver imensa informação das pessoas, adicionar notas à conversação, definir respostas automáticas, está super sofisticado, muito bom. Está muito bom o gestor de mensagens das páginas do Facebook. Existem rumores que o sistema de mensagens vão ter uma forma de poder integrar isso no vosso website. Faz sentido que o façam, acho uma boa estratégia de se enraizarem mais. A publicidade no Instagram, portanto, surgiu no final do ano passado, portanto, através do Facebook podem anunciar no Instagram. Vídeo, imagem, download da aplicação, são os principais tipos de publicidade. Sendo que ontem sim uma notícia, já agora, no Instagram nós podemos publicar vídeos. De quantos segundos? 15. Mas, a partir de agora, quem fizer publicidade vai poder fazer mais de 60 segundos. Portanto, pode... mas tem que fazer publicidade. Tal como, por exemplo, no Instagram... O Instagram, já agora, uma pergunta. É uma boa plataforma para eu canalizar tráfego e leads para o meu website? Portanto, para ter visitas e conversores no meu website, é uma boa plataforma ou não? Utilizam o Instagram? Já agora, quem é que utiliza o Instagram? Metade, mais ou menos, um bocadinho menos de metade. E daqueles que utilizam, é uma boa plataforma para canalizar tráfego para o website ou não? E as pessoas do Instagram, conseguem ir ao meu site ou não? Através da publicidade, sim. Eu posso colocar um link, mas o link não é direto para... Através da publicidade. Se vocês fizerem uma publicação no Instagram, ainda que coloquem lá o link do site, ele não é clicável. Só um sítio que é clicável, que é na biografia, mas quase ninguém vai lá. Ninguém vai lá, exatamente. Portanto, só se anunciarem, é que é clicável no Instagram. Portanto, o Instagram, temos que o ver, a não ser que anunciem, mas não vão estar sempre a anunciar. Até podem estar sempre a anunciar, mas ainda assim, devem ver como plataforma, não de conversão, não de tráfego, mas uma plataforma de engagement, de interação, de notoriedade, de chegar ao público-alvo. E se repararem cada vez mais o que está a acontecer, e esta é uma grande mudança do que era há poucos anos atrás, o que está a acontecer é nós termos uma estratégia de criar interação, de chegar à pessoa, de lhe acrescentar valor, dar alguma coisa que ela gosta, de criar a relação com ela, e não estar preocupado em conversão, tenho aqui um produto que quero vender. Portanto, pelo contrário, não estar preocupado com isso, mas criar interação. O Instagram é essa plataforma, o Snapchat é decididamente essa plataforma, o Facebook cada vez é mais essa plataforma, para conseguir orgânico, e isso é o contrário do que nós estávamos habituados há alguns anos atrás. Mas é o que deve ser realmente a comunicação, estamos a levar para aquilo que sempre deveria ser, que é criar a relação. E depois, o Facebook Live, o Facebook Live, as páginas verificadas já o têm, é a possibilidade de eu poder fazer uma transmissão em direto com o meu smartphone. 2016 é decididamente o ano do vídeo, e cada vez mais do vídeo, sem nos preocuparmos muito com a produção profissional, mantendo o seu valor como vídeo, há momentos que tem que ser produção profissional, mas na comunicação regular, publicarmos vídeos espontâneos, o chamado vídeo sem filtros, sem tratamento, sem edição, é o que é. Então, a transmissão em direto, com o Facebook, ou com o Periscope, é isso mesmo, é o partilhar o momento que decorreu, ou o grave, se não for em direto grave, e partilho. E a grande novidade é que, neste momento, esta função já está disponível para vários países, estará para Portugal dentro de alguns dias, podemos fazer transmissões em direto, toda a gente. Esta é a boa notícia, a má notícia, é que só os perfis é que o conseguem fazer, mas as páginas, espero eu, hão de conseguir fazê-las. É uma questão de concorrência, porque o Periscope é um concorrente aqui neste setor. Depois, em relação a vídeo, no Facebook, é uma excelente aposta, é o recurso que, neste momento, traz mais alcance, é o vídeo. Não estou a dizer para deixarem de publicar links, texto ou imagens, continua a ser importante, mas dividam, portanto, a maioria das publicações que fazem, acredito que seja a imagem, dividam esse bloco também em vídeo. Porquê? Vão conseguir muito alcance com o vídeo que vão publicar. Sei que se cá estão a pensar, pois, mas produzir vídeo, isso é preciso perceber do assunto. Não, não é preciso perceber do assunto. Há o vídeo, que é para os profissionais, e há o vídeo, espontâneo, que eu posso partilhar, ajustado de acordo com o público-alvo, e eu posso fazê-lo. Vou-vos mostrar alguns exemplos. Sim, sim. Mas o problema é que todas as tendências dizem que, apesar do Facebook validar o vídeo e fazer chegar mais longe, todas as tendências dizem que, enquanto o consumidor, enquanto o público, as pessoas cada vez menos carregam para ver, e pior, não ouvem. É verdade. Ou seja, o que vai acontecer, isto vai trazer, um outro bocado, que é, acaba por acontecer um contraciclo, que é, eu publico uma coisa que é muitas vezes imprimida, mas poucas vezes clicada. Isto destrói o engagement da página. Ele tem a luta com este problema com o vídeo, quer dizer. E não precisa, ou seja, portanto, acho que apostar no vídeo, enquanto, ou seja, ou é um vídeo que é muito certeiro, que nós sabemos que conseguimos pôr ali um close caption, faz com que as pessoas vão, ou então não vale a pena fazê-lo, porque ele vai ser imprimido 600 vezes, 600 vezes, 1000 vezes, mas vai ter um gosto, dois gostos de documentários. E isto é pior, é uma coisa que depois destrói o recorde da página. Por isso é que eu tenho um bocado de resistência. Há dois aspectos a analisarmos, que é o primeiro, importante, que é da interação, do engagement e das visualizações. Porque realmente há aqui, e antes disso há aqui uma outra questão, que é, apesar dos números parecerem estonteantes no Facebook do vídeo, quando corre bem, não é? Às vezes não corre, quando corre bem e tanta gente te alcance, apesar disso, estas métricas não são comparáveis, por exemplo, com as do YouTube. Ou seja, é como diz, eu no Facebook tenho um comportamento muito diferente ao que tenho no YouTube ou no website, a ver um vídeo. Portanto, eu posso ter muito alcance. E aqui temos o lado bom da questão, que é, imaginem, tenho uma página de 5 mil fãs e tenho 10 mil pessoas de alcance. Excelente, cheguei a 200% da minha base. Excelente. Esta é a primeira questão. Então, imaginem que eu não tenho nenhuma interação, nenhum engagement, nenhum gosto, nenhum comentário. Nem significa que realmente, se calhar, o vídeo não foi muito... É pouco provável que eu tenha muito alcance sem grande interação, mas pode acontecer. Pode acontecer isso. Já me aconteceu. Mas ainda assim, é bom. Ou seja, eu consegui que aquele meu bloco passasse em muita gente. Viram a minha página, podem se tornar fãs, e viram aquele bloco. Aqui a estratégia é pensarmos no vídeo como uma imagem. Ou seja, conseguir mais alcance com o vídeo do que na imagem. E aí a escolha do thumbnail tem que ser muito boa para passar a mensagem. E aí passo a mensagem de uma imagem com o vídeo. A segunda questão é essa que estava a referir. É, se eu produzir um vídeo realmente bom, ele vai ser partilhado, vai ter comentários, vai ter essa interação. O problema aqui é, se eu não clicar, é como o treinador de equipa... Se eu tenho o vídeo, ele é muitas vezes visto e poucas vezes clicado. Isto é como o treinador de equipa... Muitas vezes clicado como? Clica no vídeo para ir para o site? Clica no vídeo para ver e poucas interações. Ah, ok. Não, porque há aqui três questões, que é, viu a imagem, reproduziu automático... Sim, mas eu olho, mas se eu olhar... Quando diz clicar, é clicar para ver o vídeo? É clicar para ver o vídeo. Pronto. Isso é que o Facebook vai compensar. Sim, mas podemos... Mas temos acesso a essas métricas? Sim, mas o que vai acontecer nisso é... Eu lanço o vídeo e como as pessoas não estão, enquanto público, à partida, muito dispostas para estar a ver, e não é por nada que nós temos os vines, que são sete segundos, e o que resulta mais... O que tem mais interação com as pessoas são nas imagens, porque as pessoas olham para a imagem e viram e facilmente carregam em gosto. O que acontece é que depois o Facebook diz assim, eu lhei neste teu conteúdo, espalhei por 5 mil pessoas, tu tiveste dois gostos, isto é, menos 10,2% da tua página, não presta, vai sair o nível do engagement. Aí o desafio é fazer bons vídeos. Interessantes. Deixa-me só mostrar aqui alguns exemplos, talvez seja melhor, para avançarmos. Deixa-me mostrar alguns exemplos, talvez seja melhor, para ilustrarmos aqui alguns casos. Uma das coisas que é importante, no vídeo também, que é o call to action, é eu poder adicionar um link no vídeo, é grátis isto, portanto, quando eu carrego um vídeo, tenho em baixo, chamada para a ação, eu posso adicionar um link. Aqui tenho as pessoas que realmente estão interessadas no conteúdo desse vídeo, se clicarem no vídeo, acedem à página, portanto, aí tenho uma origem de tráfego e potencialmente uma conversão. E esta função é muito interessante, funciona muito bem no mobile, também, muito bem mesmo. E depois também temos que adequar o vídeo nas várias redes sociais, e aqui faço uma ressalva, que há uma questão muito frequente, que é eu poder automatizar a publicação nas várias redes sociais. Estamos aqui a falar em várias redes sociais, bem, isto mais vale automatizar. De uma forma geral, não o devemos fazer. Tem vários problemas. Não estou a dizer que não devemos fazer, estou a dizer de uma forma geral, que para o sistema não devemos fazer. Mas, por exemplo, imaginem a transmissão que estamos a decorrer agora. Podíamos agendar, numa plataforma de automatização, por exemplo, o Hootsuite é uma delas. Uma delas, existem muitas, o Buffer, enfim, muitas. Esta plataforma permite automatizar em quase todas as redes sociais, incluindo Instagram. Passou a incluir no final do ano passado. Instagram, Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, etc. E é uma publicação instantânea ou agendada? Eu posso agendar, posso fazer a minha semana toda para todas as redes sociais. Esta publicação dispara em todas as redes sociais. Posso fazê-lo. Isto é muito aliciante e atrativo. É grátis para três contas, três redes sociais. Imaginem duas páginas de Facebook e um Google+, ou uma página de Facebook, um Twitter e um Instagram. Posso ter uma marca, três contas. Aí vai para o plano pago. Até três é grátis. Mas, imaginem, a conferência de hoje eu podia agendar para propagar em todas as redes sociais. Seria uma boa prática. Chega àquela altura, meia hora antes ou 20 minutos antes, ou naquela altura, publica o link e sai em todas as redes sociais. Mas, por sistema, eu comunicar automatizado seria uma péssima prática. As redes sociais não são para automatizar. Seria como, em vez de eu estar aqui, vocês terem um vídeo e eu estar aqui a falar. Desinteressante, não é? Portanto, tem que ser ouvível. Tem que estar a ouvir e sentir as pessoas. E depois tem outra desvantagem, que é, e se prejudica no algoritmo das redes sociais, que sabem que é automático, vão sair penalizados. E não dá uma boa imagem, porque aparece lá que é automatizado. Portanto, por sistema, não o devemos fazer. Deve ser manual. E depois tem outra questão, que é, o público-alvo, como estávamos a falar um bocadinho, nas redes sociais, eventualmente é diferente. Especialmente naquelas mais diferentes do normal. Portanto, a linguagem ou a mensagem que eu vou passar é diferente. Há muitas coisas que eu coloco no meu Facebook, que não coloco no meu LinkedIn. É impensável. Ou no Instagram. Há coisas que eu publico no Instagram e que não coloco no LinkedIn. Portanto, tem que ter uma comunicação. E depois, para além disso, há questão técnica. Só na área do vídeo, por exemplo, porque se for na área do Twitter, são os caracteres, não é? O limite dos caracteres. Mas na área do vídeo, todas as redes sociais têm limites diferentes. O Instagram é uns 15 segundos, o Vine é uns 6, o Facebook são 40 minutos, o YouTube não tem limite, o Google Plus também não tem limite. Portanto, cada rede social também, tecnicamente, é diferente. Portanto, temos que ajustar, neste caso, a comunicação de vídeo, que é cada vez mais importante a comunicação de vídeo, de acordo com a rede social. Tem que haver este ajuste. Ora, isto foi algumas... Trago-vos aqui alguns casos. Nenhum deles foi de propósito. Foram forométricas que aconteceram por acaso. Portanto, eu publico muito conteúdo regularmente, muito conteúdo em vídeo, todos os dias publico conteúdo em vídeo. Então, numa das páginas, foi na pós-graduação do Exvoga, que está aqui um aluno da outra edição do Exvoga. Exatamente. Na primeira, esta é da... Creio que é a segunda ou é a terceira? É a terceira, não é? Então, numa das aulas, eu publiquei um vídeo. Estávamos a dizer adeus, terminamos a disciplina de... era de e-content. Eu publiquei o vídeo na minha página. E teve 78 mil pessoas de alcance. Reparem, a minha página tem 5 mil fãs. É uma página pequena. 5 mil fãs. São todos orgânicos. E tive 78 mil. E tive 78 mil. O normal seria eu ter 250 pessoas de alcance, que é os tais 5%. 78 mil de alcance. Depois vem aquela tal questão que é as impressões. Portanto, o alcance é quantas pessoas viram isto no seu feed de notícias. Portanto, passou lá no feed de notícias a imagem. Não fizeram play necessariamente. Depois, destas, teve 3 mil pessoas que viram efetivamente o vídeo. É um vídeo, até um número anormal, tendo em conta que se perguntar o que é que tem este vídeo, não tem nada. Eu não digo nada aqui. Não há aqui nada de jeito que seja dito neste vídeo. Não há aqui nada de... Eu costumo brincar, até às vezes. Quando partilhar alguma coisa de volume no Facebook, ninguém me liga. Se partilhar uma coisa que não interessa nada, toda a gente me liga. Costumo dizer isto em brincadeira. Porquê? Porque, às vezes, se nós comunicarmos sempre assuntos muito sérios, às vezes as pessoas não estão para aí viradas. Também querem conteúdo um bocadinho mais descontraído. Se o público alvo, assim, o desejar. Então, teve 3 mil visualizações, o que é um número muito, muito bom. Agora, destas 3 mil visualizações, teria que-se analisar quantos segundos é que viram. Portanto, destas 3 mil, a maior parte veio em autoplay, provavelmente, e depois houve uma outra parte que, efetivamente, fez o clique para ver o vídeo. E, se formos observar, especialmente se compararmos com o YouTube, a maioria das pessoas viu alguns segundos no início, não é? Depois, temos ali na cauda longa, pessoas que viram mais tempo. Mas é normal, no Facebook nós vemos pouco tempo o vídeo, a maioria das pessoas. Quanto mais interessante for o vídeo, mais tempo eu vou conseguir reter a taxa de retenção, que é uma das métricas do vídeo. Que é importante analisarmos no YouTube e também no Facebook. Tenho aqui um outro vídeo. É um vídeo em que eu explico como utilizar um microfone de lapela, low cost, para gravar com smartphones. Foi gravado em smartphone. Então, eu estava a explicar uma técnica, como gravar com smartphones facilmente. Teve 55 mil pessoas de alcance e 887 views. Um vídeo mais interessante que este, há anos de luz, muito mais interessante e teve menos. Ainda assim foi bom, mas bem pior que este. Depois, isto foi há pouco tempo, foi agora em janeiro. Foi um excerto de uma filmagem, como podem ver, não está tão escuro como está na projeção. Está um bocadinho melhor, mas está mau. Está escuro, tinha pouca luz. Então, vê-se mal, não está nas melhores condições. Então, é só uma pergunta. O que é a realidade virtual? 53 mil pessoas de alcance e 1.7 mil pessoas de visualizações. Repito, numa página de 5 mil fãs. Curta, orgânico. E trago-vos aqui um outro caso, ainda mais interessante. 245 mil pessoas de alcance. 245 mil pessoas de alcance totalmente orgânico. E 4 mil visualizações. E o que está aqui escrito é, ao perguntar a uma plateia de jovens se utilizam o Snapchat, responde que foi o Nano, sim. Sabia que esta nova rede social tem 100 milhões de utilizadores. Bem, depois de vermos disto, tentamos arranjar aqui explicações do fenómeno. Bem, provavelmente por ser Snapchat, toda a gente ainda vai tentar descobrir o que é isso. Provavelmente deve ter sido desse o motivo. Deduzo que tenha sido. Mas nestas coisas de publicar conteúdo, seja vídeo ou outros formatos, não há aqui uma ciência exata. Nós temos que ir publicando conteúdos, ver os que resultam melhor. É provável que se eu voltar ao tema Snapchat, é provável que eu consiga bons números outra vez. É bem provável. E perceber o que é que o público quer. Depois disto, eu até fui ao Facebook e publiquei uma informação a dizer que estava a pensar em fazer um curso online gratuito de Snapchat. E teve imensos comentários. Foi uma loucura. Portanto, confirmou o interesse do público nesta área, que não sabe muito bem o que é, mas quer saber o que é. Porque se isso, mais tarde ou mais cedo, a maioria dos negócios vai precisar de lá estar. Se o público-alvo estiver lá, agora estão lá os millennials, mas eles vão crescer. Se continuar a estar lá, eu também tenho que estar lá, não é? E, portanto, há essa curiosidade sobre o tema. Foi um insight que eu consegui obter com esta publicação de conteúdo inesperada. E, portanto, temos aqui um gráfico que espelha a dimensão de cada rede social. O facto de ela ser maior que outras, não quer dizer que seja mais importante, necessariamente. O facto de ela ser maior, há lá mais empresas, há lá mais concorrência para eu conseguir aparecer os meus conteúdos. Às vezes, em redes sociais mais pequenas ou mais especializadas, posso conseguir mais facilmente destacar-me. Isto conseguem ver na analítica do vosso website. No Google Analytics, tem lá a opção Origens de Tráfego. Depois tem lá Tráfego Social. Em Tráfego Social, vocês conseguem saber quantas visitas vêm do Facebook, do YouTube, LinkedIn, todas elas. É claro que, na maioria dos vossos casos, a maioria será do Facebook. Mas, esta é a origem de tráfego. Aqui a grande questão é, o tráfego que vem ao vosso website, imaginem que o vosso website é uma loja online. Querem saber qual é que gerou mais vendas. Até podem ter 90% de tráfego do website e 10% do YouTube, imaginemos. E os 10% do YouTube podem trazer mais vendas que os 90% do Facebook. É uma hipótese. Portanto, é só para nós, apesar de, às vezes, os números, eu pensar, vou estar nas que têm mais pessoas. Não, deem pensar, vou pensar onde é que o meu público-alvo vai estar mais interessante este conteúdo, onde é que vai ser mais interessante para mim comunicar. Um erro muito frequente na maioria das organizações é não estar no YouTube. A maioria das organizações não está. O site tem lá uma conta, eu publico uma vez lá um vídeo, mas não tem uma postura consistente lá. Porque os vídeos que vão lá publicar vão conseguir criar-me interações fortes e atrair tráfego para o website. O YouTube permite atrair tráfego. Mas, resumindo, temos no Facebook 1.6 mil milhões, mil milhões no YouTube, Google+, 540 milhões, vamos ver o que é que vai dar aqui o Google+, Instagram, 400 milhões, LinkedIn, 364, Twitter, 320, Snapchat, 100 milhões, Pinterest, 70 e Periscope, 20 milhões. O Periscope, ainda no ano passado, tinha 10 milhões, ali no início do ano. Portanto, o Periscope tem vindo a crescer muito. Muito mesmo. No YouTube, o que é que podemos fazer? Já agora aqui, quem é que tem presença no YouTube? O que é que faz no YouTube? Mais ou menos? Sim? Sim? O que é que vocês fazem no YouTube? Publicam vídeos regularmente? Clicamos os conteúdos que tivemos na mídia tradicional. Ou seja, se tivermos uma postagem na FTP, colocam lá no YouTube. Tem uma noção de um ano. E usa isso como... Ok. Hoje também há um fator de notoriedade que ainda há de onde a publicidade. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. No YouTube há muitas coisas que nós podemos fazer. Para além disso, podemos produzir os próprios vídeos com inúmeras ferramentas totalmente gratuitas. O próprio YouTube tem algumas. Se for a opção carregar do YouTube, tem lá uma opção para transformar um conjunto de fotos no vídeo. Imaginem, por exemplo, as fotos desta sessão. Posso carregar as fotos no YouTube. Ele converte num vídeo com slideshow como música de fundo. Em poucos segundos. É mesmo. Em 10 segundos fazem isto. Muito rápido. E ficam com um vídeo no YouTube. E depois podem descarregar esse vídeo e carregá-lo no Facebook, por exemplo. Quando vocês carregam um vídeo no YouTube, conseguem também descarregá-lo. Se bem que o Facebook, embora é um bocadinho diferente, já deixa nas páginas carregar até 7 fotos e fazer um slideshow automaticamente. Só que tem vários problemas. Primeiro, só dá 7 fotos. Segundo, fica quadrado. Portanto, corta a parte lateral das fotos. E terceiro, fica sem música. Mas também é uma opção interessante. Esta que o Facebook tem. Tal como no tipo de publicações, também deixa agora publicar carrossel, que são aqueles vários blocos de imagem que ligam para o site. Eu posso navegar. Antes só podia fazer publicidade, agora posso orgânico. Mas posso fazer transmissões em direto, como estamos a fazer agora. É uma forma de criar conteúdo. Posso fazer hangout, que é uma espécie de Skype, mas que me permite falar com outras pessoas e interagir com elas. Tenho um editor de vídeo, onde eu posso criar vídeo. Posso carregar-lo diretamente com o smartphone. A aplicação, e eu recomendo que vocês vejam melhor, teve uma atualização muito interessante. A aplicação do smartphone. Então, eu posso gravar um vídeo com o smartphone e na aplicação eu corto. Diretamente na aplicação, antes de enviar, eu corto o vídeo. Posso aplicar um estilo para estilizar o vídeo. E posso, se eu quiser, colocar uma música de fundo. Vamos supor que o áudio não interessa. Quero um excerto da conferência, só um bocadinho. E o áudio não interessa. Então, vai com uma música de fundo. Diretamente para o YouTube. Depois, naturalmente, existem aplicações para smartphone para criar vídeo. A mais conhecida é o e-vídeo. Gratuita, ou pelo menos plano grátis. O e-vídeo é a mais conhecida de todas para editar vídeo no smartphone, no tablet ou no browser do computador. É uma das aplicações. Mas, se repararem, muitas vezes, os vídeos autênticos, sem nenhum tipo de edição, têm um alcance muito grande. É um alcance muito grande. Portanto, imaginem que eu faço aqui um pequeno vídeo da conferência e partilho diretamente. Não faz sentido editar. Vai direto. Tem mais valor. Gera mais interação, muitas vezes. Como, por exemplo, imaginem uma loja online. Acabo de receber um produto. Recebo este projetor, que eu vendo online. Eu pego no smartphone e gravo. Olha, acabamos de receber este projetor. Toshiba TLP S30. Com o smartphone chega perfeitamente. Foi autêntico. Se eu for fazer uma produção profissional, primeiro, vou gravar hoje. Vou receber o vídeo passado uma semana, com um bocado de sorte. Quando for publicar, já não tenho em estoque. Portanto, faz sentido na hora. E depois tem uma outra vantagem. Quando o vídeo é demasiado trabalhado, o público vai achar aquilo suspeito. O que é que eles me querem vender? Não acham? Não sentem isso também. Eu falo por experiência própria. Eu, todos os dias, eu produzo vídeos trabalhados, editados, gravados em estúdio, com cenário virtual. XPTO. Fantástico. Já é um imenso trabalho. XPTO. Não digo que estes não tenham alcance. Mas, os vídeos que eu tenho mais alcance, não são os que eu edito. Olha, viram uns exemplos atrás. Nenhum deles foi editado. Nenhum. Uns foram gravados com o smartphone. Outro foi da câmera. Fomos buscar lá um excerto, direto, publicamos. Um outro, por acaso, não estava ali. Mas, aqui há tempos, até publiquei um vídeo que o Google publica automaticamente com a aplicação Google Fotos. Ouvi-me falar na aplicação Google Fotos, que surgiu no ano passado. Foi a maior revolução da Google, passou a desperceber a quase toda a gente. É uma aplicação que faz backup ilimitado de fotos e de vídeos e que cria vídeos automaticamente. E eu publiquei um vídeo desses que ele fez automaticamente, com base nas minhas fotos e vídeos, e tive um alcance gigante, também para aí de 100 mil pessoas. Portanto, demorei zero segundo a criá-lo. Criou-me automaticamente. Baseado em fotos e vídeos do smartphone. Portanto, olhem, eu dou-vos um outro exemplo. Do meu canal do YouTube, tem mil e tal vídeos, tem um milhão de visualizações. O vídeo mais visto que eu tenho é, provavelmente, um dos piores vídeos que eu lá tenho. Mais mal gravados. Eu não estou a dizer, a partir de agora vão fazer vídeos mal gravados. Mas, se calhar, não se preocupem demasiado com vídeos profissionais. Porque nem sempre são esses que geram mais interação. É claro que se eu vou fazer um vídeo de apresentação do Kandal Park, um vídeo institucional para colocar no site, ok, há um budget para isso, vamos gravar, vamos fazer uma coisa em condições, fica lá, é um vídeo para ficar lá de muito tempo. Mas, se calhar, eu posso recolher vídeos do dia-a-dia, de como é que é aqui, as empresas trabalham, se calhar posso fazer isso com o smartphone. É aceitável, o público aceita. Não é madurismo. Portanto, hoje em dia, se fazer isto há 5 ou 10 anos, para já não era muito possível e depois não era muito bem aceito. Hoje em dia, é normal. Portanto, ver se faz sentido fazer estas publicações não editadas, não trabalhadas, que geram imenso alcance. Já agora uma outra dica. Se vocês gravarem com o smartphone, aconteceu-me aqui há tempos, o smartphone, ele mexeu demasiado. Coisa é mexer um bocadinho. Mexeu demasiado, portanto, não era muito confortável. Então, se enviarem este vídeo para o YouTube, há lá uma opção que é estabilizar vídeo. Onde diz melhorias do vídeo, estabilizar. E o vídeo fica fantástico. Parece filmado num drone, fica ali com um movimento muito suave. Podem estabilizá-lo lá, descarregam e carregam no Facebook. Portanto, há sempre formas muito fáceis de resolver a situação. Depois, então, o famoso Periscope. E vamos fazer aqui um Periscope. Deixa eu ver se tem aqui rede. Então, o Periscope. Já agora, quem tiver Periscope, se quiser, pode-me seguir. O username é Vasco Marcos Net, para quando eu começar, vocês poderem ver daí o Periscope. É o mesmo. Sim. No meu caso, é o mesmo. Portanto, eu vou abrir aqui a aplicação Periscope. A aplicação Periscope é muito, muito simples de trabalhar. Portanto, o feed são transmissões em direto. Só isso. Eu posso fazer transmissões em direto com a câmera da frente, com a de trás, ilimitado, o tempo que eu quiser. Se eu carregar no símbolo do mapa, aparecem as transmissões a decorrer em todo o mundo. Posso entrar em qualquer uma. Aqui é onde eu posso adicionar amigos, no último ícone. Portanto, é aqui onde podem clicar em Pesquisar, escrever o nome da pessoa que querem seguir e segui-la. Para quando a pessoa entrar em direto, poderem começar. Então, eu vou entrar em direto. Carrego neste ícone, cá em baixo. Vou escrever o nome aqui do evento que eu quero fazer. Ele automaticamente vai propagar no Twitter também. Portanto, isto está integrado com o Twitter. Foi comprado pelo Twitter. Aliás, já existe aqui a informação de que os Periscopes vão passar a reproduzir dentro do Twitter. Neste momento sai lá o link, a pessoa clica. Mas vai passar a reproduzir lá dentro. Como os vídeos reproduzem dentro do Facebook. Parece uma boa jogada do Twitter. E agora, é só carregar aqui. Portanto, eu carreguei no botão cá em baixo. Dei o nome e carrego aqui. Mais simples não pode haver. Porque transmissões em direto, no smartphone, isto já era possível. Não é novo. O que é novo é a facilidade. Então, agora, vou carregar aqui. Estamos em direto. Toque duas vezes. E mudei de câmera. Só isto. Estão a aparecer em direto. Já está aqui a entrar. Night Run. O Night Run está lá ao fundo. Já conheceu o nome do utilizador. Nortitec. Já entrou também. Agora, portanto, eu estou na vertical. Assim, como podem ver. Mas eu posso mudar para a horizontal. E quem nos está a ver, automaticamente o vídeo roda e consegue ver sempre bem. Foi uma das alterações que fizeram. Ok. Night Run já está a dizer aqui. Está a interagir. Estão a ver comentários que estão a aparecer. Olá de Lisboa. Ana Marisa Mendes. Olha, Ana Mendes. Olá. Olá, prof. Sofia Soares. Portanto, temos aqui muitas pessoas que estão a entrar e estão a comentar. Estar de poderosa no digital. Não é obrigatório. Pode entrar com o número do telefone também. Mas recomendo que façam com o Twitter. Porque o número do telefone é seguro? Sim, sim, à vontade. Mas recomendo que façam com a conta do Twitter. Já agora, já com o Twitter. Não há Twitter? Não há Twitter? Não tem a conta do Twitter? Pode aproveitar para criar uma. Como vêem, aparecem aqui as pessoas que estão em direto. Aparecem os comentários. Eu vou interagindo com elas. Esta é a interação que é muito importante nas redes sociais. Eu não quero que estejam aqui mil pessoas. Eu quero que estejam aqui as pessoas interessadas no conteúdo e eu interagir com elas. One to one. Não é pensar que o digital agora é fazer isto massivamente. Não quero criar relações uma a uma personalizadas com as pessoas. O Twitter é mesmo para isto. Está aqui alguém a pedir para eu falar francês. Desculpa, eu não falo francês. Deve ser alguém de França. Como eu vos tinha falado, qualquer pessoa, qualquer parte do mundo, e aparecem aqui pessoas de outros países, muitas vezes, podem entrar. Portanto, aparecem aqui pessoas de outros idiomas que entram aqui nesta transmissão. Speak English. Está aqui alguém a pedir para falar inglês também. Deixem-me falar português, que é mais rápido. Não aparecem as legendas do outro lado. Tradução automática, como o Skype. Portanto, esta ferramenta é muito, muito fácil de interagir com o meu público-alvo. Conseguir interagir com eles. Eu se tocar duas vezes, mais uma vez, troca de câmera, estão a ver? Parece aquela câmera. Toco duas vezes e muda de câmera. Já agora quem nos está a ver em direto, toquem no ecrã com o dedo e vão ver estes corações todos a aparecer. Os corações são os likes no Periscope. O meu perfil acumula todos estes corações. Estão a ver os corações? Olha que giro. Tantos corações. Fantástico. Agora, para terminar, faço assim, swipe para transmitir. É simples. Qualquer pessoa consegue fazer isto. A transmissão em direto vai ficar disponível durante 24 horas no Periscope e no meu Twitter, porque foi propagado nos dois, mas ele gravou automaticamente o fecheiro no meu smartphone e posso publicá-lo agora no YouTube e no Facebook, onde eu quiser. Se repararem, uma das... O Snapchat, por exemplo, os conteúdos também desaparecem. O Periscope desaparece. O Facebook não desaparece, mas é quase como desaparecesse, porque passadas algumas horas o post morreu, não é? Portanto, cada vez mais, ao contrário do que era antes, eu colocava num blog ou no YouTube que ficava para sempre, os conteúdos agora têm um tempo de vida limitado, normalmente 24 horas. A partir daí eu tenho que produzir mais. A exigência de produção é superior. Portanto, o Periscope, o Snapchat e outras já estão neste tipo de conceito. Então, o que é que acharam do Snapchat, do Periscope? Gostaram? Mas pode ver, se for ao link, portanto, se for ao meu Periscope e seguir-me, tem que ir à última opção. Se me seguir, consegue ver já, rever. Portanto, se for aqui à opção de pesquisa, aqui, e agora aqui, escreve Vasco Marques Net. E já consegue, neste momento, rever e consegue também ver os comentários, ver os likes, consegue fazer likes também. Portanto, fica lá a gravação disponível. Vocês devem ter visto na televisão, quando foi dos atentados, muitas daquelas transmissões foram de Capere e Scope. Muitas. Portanto, dá-nos o poder de estar em direto. Isto é fantástico. Com o smartphone. No mobile, há muitas coisas que nós podemos fazer. O mobile, não há o futuro, há o presente. Temos que otimizar tudo para funcionar no mobile. Isto é inquestionável, nem vou por aí. Mas, vocês já devem ter visto muitas pessoas, ou muitas tecnologias, que aparentemente parece que é algo ridículo, que é utilizarmos os óculos de realidade virtual. Que é diferente de realidade aumentada, são coisas diferentes. Existem vários tipos de óculos. Estes são os óculos do projeto Google Card, da Google. Podem ir buscar o projeto no site deles e construir os óculos, com cartão e com lentes. Ou podem ser adquiridos a um preço muito baixo. Até já há empresas que fazem, mesmo os cartões de visita, fazem isto com o vosso branding. Isto pode ser utilizado para muitas coisas. O smartphone encaixa aqui dentro. Existem óculos, que não precisa de smartphone, este utiliza o próprio smartphone. Então, nós colocamos os óculos assim, alguns têm uma fita, e temos que colocar os fones para ter uma experiência. E movimento-me, na direção que eu movimento, vejo o conteúdo daquela direção. Isto é alimentado com um vídeo 360, que vai ser uma grande, ou pelo menos uma revolução de vídeo, não diria uma grande, mas será uma revolução de vídeo neste ano, que vai alimentar estes óculos. É claro que nós agora não vamos andar na rua com isto, não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar no futuro vamos andar na rua com outras coisas, com o tipo de óculos. Mas com este certamente não vamos, senão não vemos nada, não é? Mas, se calhar, para jogos, para entretamento vão utilizar, se calhar para fazer teste de saraiva de automóvel vão utilizar isto, se calhar para comprar as vossas férias vão utilizar isto, para ver como é que é o local das vossas férias. Portanto, há muitos, muitos casos em que a realidade virtual faz todo sentido. E o ano de realidade virtual é o 2016 também. Como repararam, o Google comprou uma grande empresa por uns grandes trocos nesta área. O Samsung S7 também já está a apostar nesta área, que vai sair agora em fevereiro. Portanto, é uma área muito, muito interessante. A grande revolução é que está ao alcance de todos ter este tipo de dispositivos, low cost, e está ao alcance de todos produzir os vídeos, 360, que já existem câmaras de consumidor para o fazer. Portanto, pensem, se o vosso negócio faz sentido oferecer este tipo de experiências, se fizer, quem der o passo primeiro marca a diferença, não é? Portanto, este é um fenómeno muito, muito interessante. Aqui tem um outro exemplo de QR Code. Portanto, é impossível interagir com o livro através do QR Code. Aqui é fácil de produzir em QR Code. Não é uma moda. Isto é, vem substituir os códigos de barras. Portanto, vem para ficar. E permite interagir o smartphone com o meio físico. Como, por exemplo, com o roll-up, ter a password do Wi-Fi, por exemplo, com QR Code. Produtos físicos, que também têm QR Code, a vez de código de barras. Enfim, há muito tipo de interação possível de fazer. No caso, com um livro faz todo sentido para a pessoa acessar ao link através do QR Code. Estes são os números que eu vos falei há pouco do Snapchat. Reforço-a com o número de que é visto todos os dias 5 mil milhões de visualizações de vídeos no Snapchat. Só para ficarem com a noção que o Snapchat não é para brincadeiras. O Snapchat está aqui a sério. Portanto, estes números são muito, muito sérios. Claro que estes números aqui da idade são dos Estados Unidos. Ainda assim, é importante considerar. O Snapchat é que aquela audiência de 15 anos 100% de uma Snapchat, daqui por 5 a 10 anos... Exatamente. Não estão no Facebook e estão no Snapchat. Exatamente. 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 Do Mir que há 20 anos atrás. Exatamente. Lanços-vos um desafio. Calma. Calma. Há 20 anos atrás era o Mir que era o futuro e já se fala de publicidade do Mir e tal. Sim, podem estar noutra rede social. O desafio é estarmos na rede social onde está o público-alvo. Onde eles estiverem, tem que lá estar. Acontece é que, às vezes, somos lentos a adaptarmos à rede social. De repente, eu vou agora para o Facebook quando o meu público-alvo já quase lá não está. Se for jovem, não é? Já agora, quem tiver Snapchat pode-me adicionar Vasco Marques ou Marketing 360. Estamos a cobrir por Snapchat também este evento. Estamos a fazer a história que fica disponível 24 horas. Portanto, podem adicionar MKT 360 para ver a história do evento hoje no Snapchat e podem-me adicionar a mim se não tiverem mais nada que fazer e quiserem ver conteúdos sem interesse. Podem-me adicionar a mim também. Portanto, podem adicionar os dois. E experimentem a plataforma. Comecem a utilizar a plataforma. Podem tirar uma fotografia. Exatamente. Boa ideia. Portanto, isto é o Snapcode. É um QR Code com imagem de perfil. E na aplicação tem lá uma opção de adicionar amigos para o Snapcode. Basta apontar para aqui e adiciona automaticamente. Não é possível. Basta tirar uma fotografia para fazer uma publicação e ela automaticamente... Portanto, podem tirar a foto e depois mais tarde adicionar para o Snapcode. Eu lembro que já na vossa edição, na altura, vocês utilizavam o Snapchat. Eu na altura não me identificava nada com o Snapchat. Não sei se se lembram. Eu dizia, é isso o Snapchat. Isso é para adolescentes. Vocês já utilizavam imenso. Há dois anos, talvez. Um ano e tal. Portanto, muito à frente, não é? Arreglado virtual. Portanto, foi aquilo que eu vos mostrei. Estes são os óculos da Samsung. Existem muitos modelos de óculos. De cartão, de plástico, caros, baratos. Existem muitos formatos. É muito importante também estarem no Google Maps. Para estarem no Google Maps, o que eu quero aqui reforçar é que têm que estar no Google+, a rede social da Google. Criam uma página local, validam a morada, recebem o código em casa, na morada, não é? E depois validam. É muito importante estar no Google Maps. Verifiquem se estão. Há negócios que não sabem ou que não estão. Portanto, verifiquem se estão para aparecer também organicamente no Google com o mapa. Há uma outra pergunta que às vezes me fazem é como aparecer do lado direito na pesquisa no Google com fotos e com o mapa. Como aparece no Candal Park, por exemplo. Se pesquisarmos no Candal Park, aparecem lá as fotos e o mapa. Tem que ter uma página no Google+. Eu sei que não é a rede social que vocês mais utilizam. Provavelmente vai ter mudanças este ano. Mas faz sentido vocês terem lá, pelo menos, a página da empresa devidamente configurada e publicarem alguns conteúdos. É boa a ideia estar a duplicar o que é esse conteúdo do Google+. No sentido de dizer assim, pelo menos põe lá o conteúdo. Entre não colocar nada e fazer isso, fazer isso é mais benéfico. Mas o ideal é ajustar. Depois, a tal ferramenta do Google Fotos é tal ferramenta que criou os vídeos automáticos. Então, ela funciona no computador e funciona no mobile. Mas ela é mais evoluída no mobile. Este print screen, creio que até é do mobile. Então, o que é que podem fazer? Sincronizam para aqui as vossas fotos e vídeos. Por exemplo, criar uma conta para a empresa. Ele começa a produzir vídeos automaticamente neste separador. Mas no mobile, aparece aqui o sinal mais. Até vos posso mostrar. Parece o sinal mais. E aí, podem criar os vossos próprios vídeos. Porque ele cria vídeos automaticamente e não os podem editar. Mas a parte melhor está em vocês poderem criar os vídeos que querem. Então, este é a interface do Google+. Se vocês forem este ícone, passa aqui despercebido. Só funciona no mobile. Se eu for aqui, tem aqui a opção de criar um filme. E esta opção aqui é fantástica. E agora seleciono os vídeos e fotos que eu quero. Dá até 50. Vou selecionar aqui. Algumas. Ok. Faço criar. E já está. Está produzido o vídeo. É só isto. Ele apresenta uma proposta de música, com fotos e com vídeos com estilo, com efeitos. E eu depois posso alterar... Posso alterar a música, o estilo, e posso adicionar ou remover algumas secções desses conteúdos. E depois publico. É muito fácil. Fica um aspecto muito, muito profissional. E é uma forma de vocês produzirem vídeo automaticamente. Vou fazer play. Ora vejam estes efeitos fantásticos. Ele é que escolheu o estilo. Não gostei do estilo. Vou aqui, a este ícone. E escolho, por exemplo, festival. Estilo festival. Já são as imagens a passar. Não gostei da música. Escolho outra música. Aguardar o filme. E está feito. Portanto, escolho o estilo, a música, e ajusto o que eu quiser. Muito fácil misturar fotos e vídeos. Esta aplicação é realmente muito, muito interessante para a produção automática de materiais. Portanto, recomendo que experimentem para ver como é que funciona. Por fim, também vos recomendo que instalem a aplicação Google AdWords, Android e OS, já funciona no iOS, para poderem gerir a promoção no Google, portanto a publicidade. E também recomendo que instalem a aplicação Google Analytics, também para Android e OS, que permite acompanhar as métricas do vosso website. De uma forma muito simples, mais simples do que a interface web. Conseguem saber quem é que está lá em tempo real, conseguem ter um horário para saber os dias e horários mais fortes com visitas, e outras informações, fontes de tráfego, países, etc. Em real time. E é muito fácil consultarem. Bem, termino assim esta apresentação, em que nós passamos um pouco por cada uma das áreas do marketing digital. Se ainda tivermos um pouco de tempo, temos uns 5 minutos para colocar alguma questão relacionada com este tema. Um de cada vez, senão não consigo responder a todos ao mesmo tempo. Se calhar estão a publicar a pergunta nas redes sociais. Bem, se não existe nenhuma pergunta, resta-me agradecer o vosso tempo, o espaço que dedicaram aqui para este evento. Espero que vos seja útil. Sim? Eu tenho uma estratégia montada nas redes sociais que passa por uma pirâmide em que umas alimentam as outras. Normalmente eu trago quando interessa. Por exemplo, percebo-me que o Facebook, que as imagens que eu trato muito para o Instagram, depois vão funcionar bem no Facebook. Então eu tenho as imagens, tudo que é imagens eu alimento pelo Instagram, e as que interessa-me. Algumas ficam no Instagram só. O meu gato tem um ingresso para o Facebook, mas depois para o Instagram não tem. E eu depois faço as que caem para o Facebook, e depois faço aquilo que caem para o Twitter, uma forma de criar conteúdo, e depois faz carrossel. Ou seja, eu depois partilho os contactos e vou buscar tráfego de um para os outros. Como é que eu consigo integrar isto com o website? Como o website é que está nas redes sociais? Tem uma novidade no site de ser propagada em todas as redes sociais? Não, eu quero é ter aí o público das redes sociais para o site. Sim. Aí tem que ser com links. Ou seja, partilhar com imagens na descrição pode ter os links, mas mais eficiente é o link em que tem o thumbnail, a imagem grande para o site. É efetivo no Facebook, é efetivo no Google+, mas nem todas as redes sociais é tão efetivo. Portanto, daí que o manual consegue mais facilmente ajustar esse seu objetivo. é mais fácil, mais fácil, mais eficiente. Eu diria que é mais fácil, mais eficiente, sim. Sem dúvida. E cada vez mais exige nós escolhermos realmente onde eu quero estar e fazê-lo de uma forma manual. Cada vez mais. Imaginem, por exemplo, um periscope, não dá automático, pelo menos para o periscope em direto, um Snapchat não dá e tantas outras. Muito bem. Obrigado pelo vosso tempo. Vamos nos vendo online, se calhar presencial, outros de vocês. Quem quiser rever ou partilhar o vídeo desta apresentação, está nas nossas redes sociais também, em Martin Digital 360 ou em Vasco Max. Obrigado. 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 Obrigado.